Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar te amo Ninguém vai separar a gente Ninguém, ninguém, ninguém Jogou, rodou Aqui tem sentimento e aqui tem história Não me vejo mais sem teu amor Com você é que eu quero ficar Deixa quem quer dizer que acabou Só você faz meu mundo girar É por isso que eu vou te amar Outra vez contra todos eu vou te amar Mais uma vez É por isso que eu vou te amar Mais uma vez contra todos eu vou te amar Joga a mão pra cima e canta com massa Se eu libero Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar te amo Ninguém vai separar a gente Ninguém, 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 ninguém Eu não me vejo mais sem teu amor Com você é que eu quero ficar E deixa quem quer dizer que acabou Só você faz meu mundo girar É por isso que eu vou te amar É por isso que eu vou te amar Outra vez contra todos eu vou te amar Mais uma vez Ninguém vai separar a gente Ninguém vai separar te amo Ninguém vai separar a gente Ninguém, 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 ninguém Ninguém vai separar a gente